Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 4 de abril, nós fazemos memória de Santo Isidoro de Servilha, ele que foi bispo e doutor da igreja. Nasceu no ano de 560, em Servilha, na Espanha. Ele teve outros três irmãos, Leandro, Fulgêncio e Florentina. Os três irmãos também se tornaram santos. São Leandro era mais velho, e São Fulgêncio, que também se tornou bispo, e Santa Florentina, estes, tomaram a vida religiosa. Assim, Santo Isidoro de Servilha perdeu seu pai logo na infância, e São Leandro, que era o irmão mais velho, ficou responsável por sua educação, inclusive a educação religiosa. É interessante que Isidoro, ele tinha dificuldades para aprender. Ele preferia deixar as aulas e ir passear no campo, porque já não encontrava, assim, aquele gosto e facilidade para com os estudos. Com esta dificuldade, ele foi pedir conselhos, seja para São Leandro, seja também para outros professores de seu tempo, que explicaram a ele que, para um reto desenvolvimento intelectual, era preciso duas coisas. A primeira, oração. Porque pela oração, nós pedimos a graça de Deus e as luzes do Espírito Santo. A segunda, disciplina. Era preciso uma vida de disciplina. E nós podemos dizer que Isidoro de Servilha, ele aprendeu a aprender, seja por uma vida de oração e contemplação, seja também por uma vida de disciplina. E a partir disto, Santo Isidoro desenvolveu-se intelectualmente como ninguém de seu tempo. Estudou grego, latim, hebraico. Teve acesso a inúmeras obras dos séculos passados e pôde, assim, reunir diversos escritos, traduzir outros. Uma de suas famosas obras, chamadas Etimologias, ele trata de diversos assuntos. E, assim, Santo Isidoro, depois de ser educado pelo seu irmão São Leandro, se tornou padre. E São Leandro, que era bispo de Servilha, morreu. E, automaticamente, então, nomearam Isidoro como o bispo de Servilha. E ali ele desenvolveu um episcopado muito fecundo, seja com concílios, seja também desenvolvendo a educação religiosa de seu povo. Ele formou uma espécie de comunidade de ensino para o clero e também para as ordens religiosas, o que seria aqui uma espécie de seminário, que só séculos depois vai aparecer estruturado na história da igreja. Santo Isidoro de Servilha, pelos seus ensinamentos e pela sabedoria que tinha, se tornou referência pelos séculos futuros, principalmente na Idade Média. Assim, Santo Isidoro, ele é a ponte entre a Antiguidade e a Idade Média, um homem de profunda cultura, que é, então, denominado na igreja como doutor. Doutor porque se abriu ao Espírito Santo e permitiu que a graça de Deus acontecesse na sua vida. Dele nós aprendemos. Se queremos, de fato, frutificar numa vida intelectual, nós precisamos de oração e disciplina. Este foi o segredo de Santo Isidoro de Servilha, que depois, como bispo, nunca fugiu dos momentos de oração e de contemplação. Peçamos a sua intercessão. Ele que morreu no ano de 636 está no céu e reza por nós. Que o Espírito Santo nos ilumine a escolhermos sempre o caminho da verdade e não o caminho da mentira. Santo Isidoro descobriu sua verdade maior no Cristo nosso Senhor. Rezemos com você e por você. Ouvi, ó Deus, as nossas preces na comemoração de Santo Isidoro para que sua intercessão ajude a igreja, por ele alimentada com a vossa doutrina, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Isidoro de Servilha, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.